Amados irmãos, queridas irmãs, aqui é o pastor Chico Chagas Da igreja Pão da Vida, com sede em Mossoró, estado do Rio Grande do Norte Na mensagem de hoje, nós vamos falar a respeito de ouvir a voz de Deus Deixe nos comentários o seu pedido de oração E vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa Ouvir a voz de Deus é algo que todos desejam, todos querem ouvir a voz de Deus Você pode ouvir a voz de Deus principalmente através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus Existem também várias outras formas de ouvir a voz de Deus Mas é preciso ficar atento Deus quer falar com você A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia Sagrada A Bíblia, você sabe, é a Palavra de Deus Logo, quando você a estuda, você ouve a voz do seu Criador, de Deus Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar todos os ensinamentos de Deus que você precisa conhecer E mais A Bíblia é sua referência para saber se você realmente ouviu a voz de Deus Uma mensagem de Deus nunca vai contradizer a Bíblia Nem vai criar novos ensinamentos que não estão na Bíblia Mesmo se parecer que veio de Deus Se a mensagem não está de acordo com a Bíblia, ela é errada E deve ser rejeitada Estudar a Bíblia e refletir nela ao longo do dia A Bíblia é algo que vai lhe dar intimidade com Deus Quanto mais a Palavra de Deus estiver em seu coração Mais você ouvirá a sua voz A Palavra de Deus, a Bíblia nos ajuda a reconhecer a voz de Deus Quando Ele fala de outras formas Oração Orar é conversar com Deus Você pode falar e também pode ouvir a sua voz Mas orar é um diálogo Não um monólogo Por isso é bom tirar tempo para orar e ficar em silêncio Procurando ouvir as respostas de Deus para nossas vidas Refletir na Palavra de Deus durante a oração pode ajudar A você ouvir a voz dEle Claro que você vai ouvir a voz de Deus quando você deseja ouvi-la Muitas vezes Deus usou outras pessoas para falar conosco Não despreze a mensagem de Deus Só porque veio de outra pessoa e não de forma sobrenatural Você pode ouvir a voz de Deus na igreja Onde a Palavra de Deus é explicada Entre outros crentes em conversas edificantes Ou até quando você pede aconselhamento a algum líder Ou uma pessoa mais sábia Em alguns casos, Deus pode usar até pessoas descrentes para falar com você Nada é impossível para Deus Mas em todas essas conversas é importante ver Se os conselhos estão de acordo com a Bíblia Basicamente, se você ficar atento Você poderá ouvir a voz de Deus em qualquer coisa à sua volta A Bíblia diz que a natureza fala sobre a glória de Deus Salmo 19, versículos de 1 a 4 Quando você reflete sobre o mundo à sua volta Com o coração voltado para Deus Ele lhe ensina muitas coisas através de experiências que até parecem banais E aí fica aquela velha pergunta Deus fala ainda nos dias atuais? Ele não fica em silêncio nos vendo sofrer? Mas nem sempre fala do jeito que nós pensamos Deus é criativo, é dinâmico Fala a nós de muitas maneiras diferentes Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está a dizer Pela Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus E logo Ele fala conosco através dela Na Bíblia nós podemos aprender os ensinos bíblicos Para fazer a vontade de Deus E isso vai trazer para nós intimidade com Deus Nós podemos ouvir a voz de Deus através de outras pessoas Muitas vezes Deus usa conversas com pessoas sábias Para dar resposta à nossa oração Você precisa estar só atento Porque às vezes Deus está falando com você E os ruídos do mundo estão te atrapalhando A ouvir a voz dEle Ele está querendo falar ao seu coração Mas não está tendo a sua atenção suficiente Para você ouvir a sua voz E isso é importante você lembrar Que para ouvir a voz de Deus é preciso estar antenado Muitas pessoas vão para a igreja E dizem Eu queria tanto ouvir a voz de Deus Mas não ouvi Mas não se apercebe que na igreja Ficaram desapercebidos Prestando atenção nas outras pessoas Muitas vezes em suas vestes Em sua maneira de falar Até a sua maneira de andar Fique olhando para o que vem do púlpito A palavra Os louvores Porque isso agrada a Deus E o que agrada a Deus Vai trazer para você resultados positivos Você deve ler a Bíblia Sagrada E orar Você começa uma conversa com Deus Quando você lê a Bíblia O Espírito Santo Ele pode te ajudar a entender o que está escrito E compreender como isso se aplica a você Na sua vida e também A importância de aprender a distinguir O que vem de Deus E o que é engano É bom lembrar durante o dia O que você leu na Bíblia Pensando em como aplica ela A sua vida A resposta poderá surgir mais tarde Por isso é importante lembrar A palavra de Deus só se torna viva Quando ela é transformada Numa prática da vida diária A resposta pode estar mesmo À sua frente Mas se você não prestar atenção Você vai perder o que Deus Quer falar para você Pensando sobre suas experiências À luz da Bíblia Você dá oportunidade a Deus Para te guiar Para ter as respostas Que você busca Você tem observado A presença de Deus Em tudo na natureza Tem observado que Deus Está na presença E no controle de tudo Deus, Ele está onde Dois ou três Estão reunidos em seu nome Mateus 18, 20 Quando você convive Com outras pessoas Que amam Jesus Elas vão partilhar coisas Que Deus lhe disse E mostrou Que podem ser úteis Para você também Podem dar novas expectativas E ajudar você a entender O que Deus quer falar A igreja Ela é muito importante Nesse sentido Especialmente porque Os pastores e líderes São ungidos Para entregar a palavra De Deus A congregação E se você tem realmente Essa vontade De ouvir a palavra De Deus Talvez você diga Eu queria ouvir A palavra de Deus Porque eu preciso Vencer o desânimo Que está no meu coração Mas o desânimo Ele pode ser vencido Mediante a sua fé E a decisão firme Do coração De mudar de atitude Diante das circunstâncias Da vida Jesus disse Para termos bom ânimo Mesmo passando por aflições Porque Ele venceu o mundo João 16, 33 Não esqueça Que as dificuldades Da vida Às vezes Pressionam tanto Que pode até Nos deixar sem fôlego O desânimo É isso mesmo Aquele estado De prostração Indisposição Falta de vigor Mesmo Um desapreço Pela vida É uma condição De abatimento De tédio De amargura De preguiça Pela qual normalmente Todas as pessoas passam Em algum momento da vida Mas a vitória De Cristo sobretudo Deve nos encher De ânimo E disposição Para seguirmos Os passos de Jesus Vencer com Ele E nós venceremos Você sente desânimo? Com aquela vontade De não fazer nada? Isso acontece constantemente? Pois então Levante-se e haja Porque Deus não quer você Assim prostrado Diante das situações Por piores e adversas Que ela possa parecer A primeira coisa Que você tem que fazer É reconhecer O seu estado De desanimado Ganhe consciência De que o desânimo Pode tornar-se Um mau hábito Para mudar Esse estado negativo Você precisa Antes de mais nada Reconhecer A sua condição A sensação De apatia De preguiça De tédio Tédio constante Isso pode Agravar E lhe tornar Uma pessoa infrutífera Espiritualmente E nos seus afazeres Diários Também Num nível emocional Muito grave Que pode lhe conduzir A um fracasso Em tudo aquilo Que você for fazer Na vida Você precisa Levantar a cabeça Caminhar E acreditar Que Deus Tem o melhor Para você E isso Vai lhe conduzir Pelos caminhos Da vida Sendo uma pessoa Vitoriosa E isso Vai te ajudar Vença o desânimo Com sabedoria Com coragem Aprenda a ouvir A voz de Deus Porque o que Deus Tem para você É muito bom Vamos orar agora Ouça essa oração E ore comigo Deixa Deus Falar o seu coração Deixa Deus Abençoar a sua vida Vamos dizer para Deus Pai Santo Deus Amado Estamos aqui Paizinho Na tua presença Pai Nós pedimos A tua direção Deus A direção Do teu Santo Espírito Para nossas vidas Deus Tu sabes Pai Que muitos Filhos e filhas Estão aí Deus Pelejando na vida Sem encontrar solução Nem saída Mas a tua palavra A tua palavra Nos garante Vitória Deus A tua palavra Nos garante Deus Um futuro promissor O Senhor disse No livro de Jeremias Eu sei os pensamentos Que tenho a respeito De vós São pensamentos De paz Para no final Vos dar o que Desejais O seu coração A Deus Nós pedimos A tua provisão A tua providência Sobre a vida De cada irmão Cada irmã Que está nos assistindo Agora Para que eles E elas Sejam cheios Do teu Santo Espírito Que vivam Na tua presença Fazendo a tua vontade Senhor Tu és o Deus Todo poderoso Que tudo pode fazer Por isso pedimos O teu agir Na vida de todos Senhor Que o teu Santo Espírito Nos mostre Os caminhos A serem seguidos Nos dê a direção Da vida Pai De uma maneira Extraordinária Porque Paisinho O que mais importa É ouvir A sua voz É caminhar De acordo Com a sua vontade Por isso Pedimos A sua bênção Sobre a vida De todos Que nos escuta Agora Abençoa a todos Meu Pai No nome De Jesus Cristo Hoje e sempre Amém Amados Queridos Deus abençoe A todos Hoje a noite Tem o culto De abertura Das festividades Do sexto aniversário Da igreja Pão da vida Esperamos contar Com todos vocês Deus abençoe a todos Compartilhe essa mensagem Com pelo menos Dez pessoas Ajude a fazer A obra de Deus E Deus te abençoará Fica na paz Do Senhor Jesus É o tempo de vencer 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 A CIDADE NO BRASIL